Vamos aqui, agora ao vivo, acionando a repórter Bia Formansky, que está trazendo informações, vai nos falar um pouco mais sobre uma ação que o CONSEG, que é o Conselho de Segurança. Esses CONSEG, eles fazem um belíssimo trabalho. E hoje tem palestra sobre crimes cibernéticos. Conta mais detalhes pra gente, Bia, por favor, contigo. Oi, João. Pois é, importante o trabalho do CONSEG, que realiza essa imersão, se a gente pode dizer, da comunidade em assuntos tão importantes. Volta e meia, a gente traz aqui no nosso Balanço Geral algum tipo de golpe envolvendo internet, envolvendo telefone celular e etc. É muito importante que a população tenha acesso, por exemplo, aos crimes cibernéticos mais comuns, pra, claro, instruir essa população, essa comunidade e, com certeza, ter melhoras quando a gente fala aí no número de pessoas que acabam caindo nesses golpes. Vamos entender um pouquinho melhor sobre como que funciona o CONSEG em cada bairro, em cada região da cidade e também um pouco mais sobre essa palestra, essa sessão que acontece na noite de hoje. Quem tá aqui comigo que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto é a Isabel Cristina Feijó, que é palestrante de hoje à noite e especialista em segurança pública. Isabel, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso Balanço Geral. Queria te pedir pra nos contar primeiro, né, explicar um pouquinho o que que é o CONSEG e de que forma que ele acaba impactando a vida das pessoas. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu dar uma boa tarde lá pro João Paulo no estúdio. Boa tarde pra ti e pra todos os telespectadores. Então, o CONSEG, né, o João já deu uma palinha ali, né, um spoiler, é o Conselho de Segurança Comunitário que reúne várias instituições de segurança pública, né. Então, ali a gente tem a Polícia Civil, que eu represento, né, dentro do CONSEG Centro. Nós temos Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, nós temos a Polícia Científica também. Então, essas instituições estão inseridas com a comunidade local pra justamente tratar dos problemas relativos à segurança pública. Então, cada região da cidade tem o seu CONSEG. Então, eu hoje estou representando a Polícia Civil no CONSEG Centro, que é quem está fazendo este evento de hoje à noite. E várias regiões têm o seu CONSEG, porque a gente sabe que Criciúma é uma cidade, né, com porte médio. Então, cada bairro tem a sua peculiaridade, né. Então, assim, a população tem acesso direto a esses profissionais da segurança pública pra estarem ali falando dos seus problemas e nós, em conjunto, buscarmos soluções. Perfeito. Muito legal essa iniciativa. Como a iniciativa de hoje também com essa palestra, que tem um tema super atual. A gente está na internet, às vezes, não sabe da potencialidade que a internet tem, às vezes, pra golpes. Enfim, tem que ficar de olho, né. Me conta um pouquinho sobre essa questão. O que vocês vão falar hoje à noite, tu, como uma das palestrantes, né. Qual que é o principal aí, objetivo dessa palestra? Então, o nosso principal objetivo é levar pra população, assim, os crimes que mais estão ocorrendo na nossa cidade, né. Eu sou especialista em segurança pública e, profissionalmente, eu sou uma agente de Polícia Civil, sou investigadora. Então, trabalho muito com crimes cibernéticos também. Então, vamos estar lá também com a Polícia Científica falando de como é que é feito toda pós-crime, né. Como é que funciona, assim, de descobrir de onde veio esse crime. E o nosso objetivo principal é esse, é levar pra população os tipos de crimes cibernéticos, que são os crimes que acontecem em modo virtual, né, através ou de telefone, WhatsApp, redes sociais, computadores. E também ensiná-los a se prevenir, né. Mostrar, ah, este crime acontece desta forma, como é que eu posso me prevenir? Como é que eu posso ver que isso é golpe? Onde é que estão ali, com dicas práticas mesmo, pra população se prevenir de forma mais eficaz, né. É um evento gratuito, né, que o Consegue tá levando pra população. Vai acontecer hoje às 19 horas, ali no União Mineira. Perfeito. É gratuito e todo mundo pode participar, tem que fazer uma inscrição, ou é só chegar realmente pra agregar e aprender um pouco mais? É só chegar ali, né, um pouquinho antes das 19 horas, se estabelecer lá no local, e vai conhecer um pouco do nosso trabalho, do trabalho da Polícia Científica, o trabalho da Polícia Civil, né, questões legais ali. Nós vamos estar com a OAB também, uma das palestrantes, vai poder tirar dúvidas. Então, assim, é uma oportunidade muito grande, assim, que o Conselho de Segurança do Centro está levando pra população, e eu faço o convite, então, pra que aproveitem, né. Perfeito, Isabel, obrigada pela tua participação, tá, nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse assunto. Fica claro, né, como a Isabel falou, a gente reforça aqui, João, o convite pra quem tá nos acompanhando, às vezes tem dúvida, é aquele filho, né, que acha que é o filho que tá mandando mensagem, não sabe como mexer, às vezes, numa rede social, tem dificuldade aqui e ali, vai hoje à noite nesse evento, aprende um pouco mais, é claro, né, evita que você e toda a família caia em algum golpe virtual, um golpe cibernético, que infelizmente tá cada vez mais comum, então fica o convite aí pra quem quiser participar num super evento que acontece hoje, a partir das 7 horas da noite, na Minha União, né, muito importante a gente divulgar ações como essa. Volto contigo aí no estúdio. Muito bom, essa mobilização por parte dos Consegue aí, parabéns pela iniciativa, e os crimes cibernéticos já estão aí em grande quantidade. Sabe que o jornalismo perdeu uma grande profissional, Isabel Cristina Feijó, né, compensação, a polícia ganhou uma grande profissional da área de segurança pública. Obrigado, Bia.